Oi gente voltei vou fazer coxa de frango assada na maionese com batatas eu vou usar 1 quilo e 300 de coxas creme de cebola e 5 batatas médias antes de começar já vou pedindo para vocês que não são inscritos se inscreverem ativar o sininho deixar aquele joinha tá a minha coisa já tá bem lavadinha aqui deixei lá no vinagre tá agora eu vou colocar aqui o creme de cebola eu vou usar dois pacotinhos porque aqui tem mais ou menos um quilo e 300 tá mas se vocês fizerem só meio quilo pode estar usando só um pacotinho de creme de cebola tá agora tem que misturar bem com as mãos tá misturei bem aqui olha só gente tem que misturar bem para pegar todo tempero tá se você tiver usando a coxa com pele você coloca o tempero embaixo também tá bom agora eu vou lavar minhas mãos e vou colocar a maionese tem que mexer com as mãos não tem jeito agora eu vou colocar aqui umas quatro colheres de maionese tá e vou mexer bem para misturar bem tá só fazer isso pronto misturei bem a maionese aqui no frango agora eu vou colocar aqui nessa minha forma vou pegar essa forma aqui tá e vou colocar o meu frango vocês colocam sempre com a pele por cima tá eu vou deixar um espacinho aqui no meio para colocar a batata pronto agora eu vou pegar minha batata vou colocar aqui no restante do tempero e vou misturar aqui para ela pegar esse tempero tá fica muito gostoso gente delicioso esse frango feito na maionese com creme de cebola gente não esqueça de deixar aquele joinha porque o joinha de vocês é muito importante para mim tá coloquei todas as batatas aqui tá olha só gente como ficou agora eu vou cobrir com papel alumínio tá Tem que colocar o papel alumínio para o frango não ficar ressecado, tá bom? Mas se não tiver o papel alumínio, pode fazer sem também. Não tem problema, mas é melhor com papel alumínio que não fica ressecado. Pronto. Agora eu vou levar ao forno a 200 graus por uma hora. Depois eu tiro o papel alumínio e deixo sem o papel alumínio para dourar por cima, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês, tudo prontinho. Meu frango já ficou pronto. Olha só, gente, que delícia. Eu deixei no forno por uma hora, tá? Depois eu tirei o papel alumínio e coloquei para dourar, tá? Vou pegar aqui um pedaço para cortar para vocês verem. Olha só que delícia. Vou pegar a batata aqui também. Pronto, coloquei aqui. Eu vou cortar aqui para vocês verem como fica bem molinho. Olha só, gente, que delícia. Fica bem molinho. Muito saboroso. A batata fica bem molinha também, ó. Ó, vou colocar mais pertinho para vocês verem. Hum, que delícia. Fica muito gostoso, gente. Muito saboroso. Bom demais mesmo. Olha só, muito bom. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!